Que lindo, filha! Eu amo o presente, o meu presente. Ai, que linda, minha filha! Olha só, galerinha, hoje estou vindo aqui fazer um vídeo pra vocês, né? Eu e a Maria Alice. Bom, eu tô gravando alguns vídeos pro canal, mas não tô postando por quê? Porque eu ainda não vim aqui falar com todo esse momento aí que estamos vivendo, coronavírus. Se eu estou fazendo encomendas, se eu não estou fazendo encomendas. Mas hoje é Maria Alice, né Maria Alice? Maria Alice, olha lá. A gente vai fazer uma transformação. Então a gente tá aparecendo aqui desse jeito. E agora a gente vai fazer uma transformação, hein? Três, dois... Ai! Olha lá, galera! Então, gente, a gente não conseguiu ficar assim, tipo diva, né? Porque a gente não é diva. E também a gente não conseguiu ficar aquele efeito blogueirinha. Porque tem que secar pra gente poder amassar e a gente não esperou amassar, né? Não, né Alice? Não tá seco ainda. E se a gente amassar ele ainda um e dois, vai ficar aquela farofa amanhã. Então, mas esse óleo é maravilhoso. Claro, né gente? A gente fica fazendo em casa, não tem como. Eita porra! Em casa é outra coisa. Mas nem sempre a gente tem tempo pra fazer em casa. E eu tava sem um coco. Então, como eu tinha que ligar pra farmácia pra pedir outras coisas. Então a gente acabou usando isso, tá? Vamos lá falar então rapidinho. Ai, a Alice agora quer ficar... Vamos lá falar rapidinho pra vocês. Então, tem que olhar pra câmera, gente. Fico olhando pra minha beleza. Gente, eu sumi daqui do canal. Sumi. Não foi falta de receita. Não foi falta de vídeo. Mais uma vez eu fui repetindo isso. Mas eu vou confessar a vocês que nos primeiros 15 dias, né? Eu fiquei um pouquinho abalada. Fiquei um pouco... Sabe, assim... Por quê, gente? Aqui em casa eu moro longe do centro. Não, assim... Não vai ficar dando justificativa porque todo mundo tá passando por seus problemas. Mas como aqui em casa só o marido que dirige. Duas crianças pequenas. A gente ficou longe do... A gente mora longe do centro. Eu não dirijo. Aqui só tem lotado. Então eu comecei a pensar em tudo, assim... Cara, marido não pode ficar doente. Cara, esse cara, aquele... Comecei a ficar 15 dias assim. Inclusive, quem me segue no Instagram sabe que eu comecei a postar um montão de coisa lá. Mas, assim, gente, foi coisa pra assustar ninguém, não. Eu postei muito lá sobre como higienizar, como pegava. E, assim, foi vídeos que teve muita gente depois pedindo pra mim. Cris, passa esse vídeo. Cris, eu preciso postar no grupo da família. Vídeo bem legal mesmo que eu não vi passando em outro lugar, assim, não. Poucas pessoas que eu vi que tava postando esse vídeo. Foi um vídeo bem explicativo. Era um vídeo de um rapaz no hospital atendendo algumas pessoas. E, dali, ele lavava a mão, ia pro canto, atingia e pegava outra. Aí ele pegava o álcool em gel. O álcool em gel ficava contaminado. Enfim, gente. Mas, aí, nos primeiros 15 dias eu, pronto, fechei toda a agenda. Tinha quatro encomendas. As pessoas cancelaram. Enfim, gente. Foi, assim, cancelando tudo. E eu até gostei em alguns momentos. Porque eu, realmente, não queria nem ter contato com as pessoas assim, sabe? Evitando mesmo, claro, né? Então, aí passou os 15 dias. Esses 15 dias pra cá. Fora esses 15 dias que eu fiquei. A Liz, vem aqui. A Liz quer fugir, gente. Vem aqui. Vem cá mostrar o cabelo pras meninas. Vem. Vem ver. Ela quer ver seu cabelo. Você quer ver o cabelo da Liz? Então, tá chamando aqui pra você ver. Vem cá, vem, vem. Ela é fujona, gente. Aqui não tem muro. Já sabe como é que é, né? Então, passados os 15 dias, eu comecei a me soltar um pouquinho mais. Tomando todos os cuidados. Compra aqui em casa era assim. O Marcos ia pro mercado. Agora é só o Marcos que vai pro mercado. E quando ele volta do mercado, é quase uma hora pra higienizar tudo. Eu lavo. O que tem que lavar, eu lavo. É álcool em tudo. Enfim. Aí, gente, eu voltei a atender. Eu não voltei a fazer o quê? Pequenas porções. Então, tirando agora na pasta que eu fiz nos ovos, de pote, fiz outros também de caixa. Enfim, de colher. Alice, vem aqui, filha. Ela quer fugir. Tirando isso, eu evitei fazer bolo num pote. Evitei fazer coisas pequenas pra não ter muito mais gente, não ter muito mais contato. Então, pensando nisso... Rapaz, tá passando aí, tô morrendo de vergonha, tá falando. Então, pensando... Maurício, pega a sua irmã. Ah, tá, deixa. Tá brincando no carrinho. Então, pensando nisso, eu... Ai, gente, tem um carrinho olhando ali. Ai, meu Deus, e agora? E agora? Pera aí, pera aí. Gente, voltei. Então, eu... Passaram esses 15 dias, eu me soltei um pouquinho mais. Então, já peguei algumas encomendas. E, claro, comecei a gravar algumas coisas. Porque vocês sabem que eu fiz um curso de decoração de bolo tem pouco tempo. Então, eu não tive tempo de colocar tudo em prática. Gente, as pessoas encomendavam bolo comigo, encomendavam, caprichavam. Eu via vídeo na internet. Enfim, pra decoração. Porque sabor... Eu não quero nem me achar, não. Mas o sabor me garanta. Eu sei achar bem, assim, o ponto mesmo. A textura dos recheios. Tem gente que fala que, com a Cris, o recheio é o melhor que eu já comi na vida. Né? Uma, duas, sei lá. Tem várias pessoas que comem meus bolos e falam isso. Então, pra mim, o recheio não era o problema. O problema era, tipo assim, um bolo de andar. Eu peguei um de casamento, mas um bolo de andar. A decoração em chantilly. Porque eu amo o chantilly. Não é que eu amo o chantilly. É que eu não gosto de pasta americana. Então, eu tenho que aprender a trabalhar com o chantilly. Então, eu fiz dois cursos. Um online. E depois fiz um initerói com uma andréia. Que eu postei lá no instagram e tudo. Então, gente, voltando a falar. Aí, eu resolvi fazer esses vídeos, assim, sabe? Pra dividir com vocês. Então, eu gravei alguns vídeos. Fiquei gravando algumas coisas. Falei, cara, mas eu tenho que editar. Eu tenho que postar. Mas aí, ao mesmo tempo, eu ficava assim. Gente, mas eu não posso. Com tudo isso acontecendo, simplesmente jogar um vídeo lá no coisa. Sem vir falar com as meninas. Com os meninos. Então, gente, tá tudo bem. Eu espero que vocês estejam tudo bem com vocês. A gente vai passar por essa. A gente vai sair dessa, sabe? É só a gente ficar em casa. Quem pode ficar bem. Quem não pode tomar todos os cuidados. Eu sei que tem muitas enfermeiras aqui seguindo o canal. Tem muita gente da saúde. Enfermeira da saúde, né, Anta? Tem muita gente da segurança. Então, assim... Maurício, vê sua irmã lá fora. Então, assim, gente. É lá fora. Lá na frente. Então, assim... É... A gente vai sair dessa. E a gente vai voltar com tudo. Na nossa função. Pega sua irmã lá na frente. Na nossa função. Fazendo as nossas coisas. Tudo isso vai passar. Entendeu? Pega sua irmã lá na frente. Corre. Então, tudo isso vai passar. E a gente está firme e forte. E a gente vai sair mais forte do que nunca. Esses dias eu vi um vídeo da Claudia Leite. Onde ela falava... É... Se eu tivesse como marcar vocês lá. Eu marcaria. Um vídeo da Claudia Leite. Onde ela falava que... Os... Teve... Vai, filho. Pegue sua irmã, pelo amor de Deus. Ainda está lá no saúde, gente. Deve que é condomínio. Não faz condomínio, pelo amor de Deus, né? Vai lá pegar e corre. Então, assim... É... Voltando a falar o que eu estava falando. Meu Deus. Eu gosto de ficar gravando assim. É complicado. Isso que era porque era... Isso porque era para o vídeo ser longo. Então, tipo assim... Desculpa. Eu demorei de postar. Eu tinha vídeo gravado, sim. Alguns vídeos. Mas eu tinha que vir aqui. Conversar com vocês de falar. Vamos sair dessa. Ah, está. Voltando. Lembrei. A Claudia Leite postou um vídeo no Instagram dela. Falando... Era muito bonito esse vídeo que ela falava. Assim, se eu pudesse, eu indicaria vocês esse vídeo na Claudia Leite. Ela está com a roupa assim, meia creme, marronzinha, sentada. E procura lá no feed dela. E aí ela falava sobre histórias. O escritor tal que fez a sua melhor obra no livro. Enfim, seu melhor livro. Numa quarentena de não sei o que lá. O não sei quem lá que fez a melhor música. Melhor poema. Melhor música. Numa quarentena de não sei o que. Então, depois que eu vi esse vídeo dela. Na verdade, eu já estava pensando muito, meio positivo assim. Sabe, gente? Então, depois que eu vi esse vídeo dela. Eu comecei a falar assim. Mas é depois dessa que a gente tem que sair de uma boa. Tá? Não estou aqui... Fazendo nada tão de experiente. Mas... O que eu tirei de tudo isso? Não só... O vídeo da Claudia Leite também para completar um pouquinho mais tudo isso. Mas, tipo assim... Eu já amo ficar em casa, gente. Aqui em casa, vai me tirar de casa. É sufoco. Mas... Eu passei... Olhar esse momento em casa. Tipo, obrigada mesmo, assim. De outra maneira, sabe? Que, por exemplo... O Maurício, você vai para a gente ficar em casa. De férias, vai para a escola. Aí, volta a sair das férias, vai para a escola. A Maria Leite começou a frequentar agora. Eu estava super feliz. Eu comecei a colocar um monte de coisa em dia. Comecei a fazer a minha vida. Enfim. Em menos de três semanas. As três semanas, né? Aí, já aconteceu tudo isso. Mas, vocês não têm ideia, assim, como mudou o meu pensamento. Sabe, assim... Porque você sabe que não é só você que está nessa. Você sabe que tem muito mais gente. Então, você tem que começar a pensar positivo. E emanar que fala isso para todas as pessoas também. E há muito tempo atrás, eu lendo um livro... E, na verdade, a gente já nasce sabendo isso. Que quanto mais você deseja o bem, venha o bem. Deseja o mal, vai o mal. Mas, eu estava lendo um livro. E, nesse livro, falava que... Sobre essa parte aí, mas muito bem explicada, sabe? É que quando você vai fazer a sua oração, que você deseja o bem para pessoas que você nem conhece. Lá não sei de onde. E minhas orações é assim. Minhas orações falam. Meu Deus, protejo todas as crianças que não têm defesa. Que não têm como pedir ajuda. Defendo todos os idosos. Idosos é... Defendo as pessoas distantes que eu não conheço. Que eu não estou vendo, mas que estão sofrendo. Bota alguém lá para ver. Entender minhas orações é assim. Então, de uma certa forma, eu comecei a ver, assim... O que eu estava mais desejando é que mais gente tivesse a oportunidade de estar dentro de casa como eu estou. Porque como que eu vou reclamar de estar dentro de casa, sabendo que tem muita gente que queria ficar dentro de casa e não pode? Gente da saúde, segurança e um montão de outras profissões. A gente trabalha no mercado, entendeu? Minha precisa chegou aqui porque ela bate canela. O que que é isso? Na boca, menina! Bota aqui ali. Uma pedra, gente. Você vê como é que é a lista? Como é que ela é? Olha aqui a pedra, gente. Pelo amor de Deus. Dá beijo às minhas. Gente, eu vou despedir por aqui. Mas ainda vou começar a postar alguns videozinhos rapidinho que eu gravei aqui. Não como... Como eu falo para vocês, em relação à decoração, não é nem ensinando a decoração. É mais para dividir com vocês as minhas experiências, alguns vídeos. Enfim, também para não deixar o canal parado, tá? Mas vai passar tudo isso, já passou. Se aqui tem alguém que perdeu alguém por esse vírus, eu lamento muito meus sentimentos, tá bom? Enfim, eu tenho um tio, né? Que ele faleceu tem uns três meses atrás. E eu fico pensando assim, poxa, se meu tio estivesse vivo, a gente estaria todo mundo tão preocupado. A gente estaria botando, sabe assim, acho que ele estaria nervosão. Porque o meu tio, ele tem problema de respiração, não sei se ele. A gente ficava assim, ó. Ficava internado direto, sabe? E infelizmente ele partiu dessa antes dessa doença. Mas se ele estivesse vivo, a gente estaria muito preocupado com ele. A gente estaria, eu acho que ele não ia nem aguentar, de tanto que a gente ia tomar esses cuidados dele. Os filhos dele foram longe, encheada. Enfim, todo mundo preocupado com ele, sabe? Porque se ele pegasse esse vírus, ele não ia suportar nem os primeiros dias. Porque o vírus, eu já vi vídeos de pessoas com o que tem. Ele mexe muito, né, gente? As pessoas obesas estão indo embora por causa desse vírus. Porque, imagina, a pessoa obesa, ela fica um pouco, eu tô um pouco acima do meu peso. E às vezes eu faço um movimento rápido, alguma coisa assim, respiração. Não é que eu tô obesa, mas assim, é obesa, né? Acima do seu peso é obesa. Mas assim, tem gente obesa, gente nova, perdendo. Passou um rapaz aqui no Rio de Janeiro, novão. Ele faleceu por causa disso. A menina de 40 e poucos anos, que faleceu por conta daquela hipertensão. Enfim, se você tá aí do outro lado e você perdeu alguém pra esse vírus, eu sinto muito, do fundo do meu coração mesmo, poderia estar aí te dando um abraço e falar tudo vai passar, mas cada um conhece a sua dor na hora certa, vai passar, enfim, tá bom? Cada um sabe aonde aperta o calo, né? Que fala, acho que é isso, né, gente? Então, assim, vai passar, tá bom? Confio, vai passar e a gente vai voltar com tudo, mais fortes que nunca. A gente vai ficar assim, vai ressurgir. Aí aquelas que falam assim, Cris, eu pego encomenda, mas eu não dou conta, porque eu não sei... Depois do bolo do pote, tem muita gente que fala assim, depois do bolo do pote, muita gente pediu o bolo e eu não dou conta. Você vai dar conta. Você vai estar em casa, você vai comprar um izopor, pedir pra alguém comprar um izopor, pegar uma forma alta, vai treinar. Enfim, você vai ver muito vídeo no Instagram, você vai ver muita live. A gente tem muita gente fazendo live. Se eu pudesse passar o dia inteiro vendo live, mas eu não posso, porque é no live. Vocês acabaram de ver que não dá pra fazer isso. É comida, é casa, enfim, não paro nunca. Mas tem muita gente dando live aí, legais mesmo. Andréia, tem a Ladinda, tem... Ah, e tem muita gente, gente. Tem um mesmo novinha aqui, com o nome Evely, eu acho que é Evely. Enfim, tem tanta gente boa dando live. Então vai treinar essas decorações, já mete a cara. Filho, e vamos que vamos que tudo já deu certo, tá bom? Um beijo. E se você ver surgindo vídeo aí, não só nesse canal, mas no outro canal também, pode saber que tava gravado há um tempinho já. E eu estou aqui, gente, pra você ter paixão de me armar, pra incentivar vocês. Teve um monte de coisa. E vamos postar aí, o cabelo tá quente, maravilhoso. Deixou a minha princesa e meu príncipe pra gente me despedir de vocês. Pera aí. Príncipe! Maurício, vem cá. Tira a mão da formiga, minha princesa. Vem cá, Maurício. Vamos encerrar o vídeo aqui com as meninas, vem. Rápido, dá um tchauzinho. Gente, eita moço na área. Gente, o que tal aqui tá tão gostosinho pra ficar. E é assim, graças a Deus que a gente mora em casa, gente. Porque eles ficam o dia inteiro no que tal. Porque se a gente não morasse em casa, a gente estaria sofrendo. Olha aqui. A gente tá com ciúme, gente. Encaixa aí, Maurício. Vem, filho, vem. Olha aqui. Fala com as meninas, Maurício. A gente tá subindo. Ela sente saudade de você. A outra nem queria, gente. Só porque o irmão apareceu agora. Ela quer falar com vocês. Deixa eu mostrar um pouquinho do que tal aqui em casa. Então, assim, por não morar em apartamento, tá sendo assim muito legal. Ou porque as crianças querem correr aqui no condomínio. Eu não tô deixando essas crianças, meus filhos, brincar com outras crianças. Inclusive, uma coleguinha do Maurício que... Gente, tô com o bolo no fundo. O cheirinho tá vindo aqui. Eu tô com medo dele queimar. Pera aí. Gente, o bolo queimou. Era um bolo amanteiga. Queimou, não. Mas, tipo assim, ele ficou um pouco moreninho. Mas não tá nem aí. Vou comer assim mesmo. Vou dar um cafezinho agora. Então, assim, o quintal aqui, por morar em casa, ajudou bastante. O Marcos brinca bola com ele. Brinca bola. A Alice é mais do que Maurício. Porque Maurício eu vou deixar. A Maurício quer ver o YouTube o tempo inteiro. Mas a Alice na Alice quer brincar de bola. Quer correr. Quer pegar um carrinho que o vizinho deu pra ela. Que era do neto dele. Vou filmar pra vocês verem agora. Pera aí. Essa aqui é a Maria Alice, gente. Olha, se tem banho. Ela tem esse cabelo. Ela se deixar. Esse buraco aqui. Acho que é o buraco que ela mais gosta da vida. Todo dia ela cava com ele. Olha. Aí, olha aqui o senhor Marcos Maurício. Que tá um rapaz enorme, né, gente? Vamos comer... A Alice quer comer bolo de qualquer jeito. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá o quintal, ó. O rapaz cortava uma vez no mês. Mas aí o Marcos conversou com ele pra cortar de 15 em 15. Porque nesse momento agora a gente tá ficando muito em casa, né? Então a gente tá curtindo bastante mesmo. Então, olha só como é que tá. Gente. Então, galera. Vamos entrar porque... Olha o pé de maracujá, gente. Tem gente que pensa que eu moro numa roça. A gente mora na roça, não. Mora dentro do condomínio. E que... Do meu lado direito... Do meu lado esquerdo... Esquerdo da... Não. Eu moro na esquina. Na frente não tem construção. E nem do lado direito. Então, quando eu... Quando aparecem as filmagens, fica parecendo que eu moro em roça. Mas eu não moro em roça. Eu moro... É, eu moro na zona rural. Porque eu moro um pouco distante do centro de São Pedro. Mas, enfim... É 15 minutos de carro daqui até lá. Olha aqui, gente. Como que tá carregado esse pé de mamão. A gente jogou tanta semente aqui. E olha só. Ok. Então... Aqui tem muita árvore, né? Aqueles pés de manga lá do outro lado. Por isso aqui... Aqui são dois terrenos. Vou evitar ficar mostrando o caso das pessoas, tá? São dois terrenos. Então, quando aparece alguma filmagem, dá a entender que eu moro na zona rural. Não moro. Nada conta. Eu adoro roça. Se eu pudesse morar, eu moro na roça. Mas, com criança, já complica um pouquinho mais, né? E, lá na frente também, eu tenho... Aqui. Outro quintal. Ali é casa. Ali é casa. Do lado é casa. Então, só por isso. Gente, vamos comer um bolinho agora. Encerrar esse vídeo aqui debaixo do meu pé de maracujá. E vou comentar molhadão, gente. Senão, vocês vão ver como é que ele tava bonito. O cacho dele. Como é que fica bonito. Então, beijo. Tô com saudade de vocês, sim. Penso em vocês o tempo inteiro. Penso como alguns estão se virando, quando outros não estão. Porque, aqui em casa, eu já falei algumas vezes, o grosso mesmo assim, gente. Água, luz, telefone, é o maridão que paga. Meu dinheiro de doce já ajudou várias vezes. Ainda mais quando a gente acabou de mudar pra São Pedro. Ajudou muito. Mas, o grosso é dele. Então, eu fico pensando nas meninas que não tem alguém que pague esse grosso. Mas, eu não sei o que falar. O que eu vou falar é assim, vai passar. Quem sabe, se a gente começar a pensar por um lado, que pode ser um aprendizado pra gente. O que a gente pode tirar de tudo isso. Fica parecendo que eu tô querendo falar bonito, né? Mas, não. Eu tô falando do fundo do meu coração mesmo. Que tal a gente parar agora e tirar uma... Peraí, filho. É assim o dia inteiro, gente. O pai tá falando qualquer coisa que ele chama. Mãe, mãe. É mãe. É que é filho, né? Então, gente. É assim. Do fundo do meu coração, o que a gente pode tirar hoje, hoje? De tudo isso. Ah, vamos ficar em casa mesmo. Vamos curtir. Vamos cuidar das plantas que a gente tava tendo. Tempo. Vamos. Enfim, gente. Pra quem não pode, sinta-se privilegiado, de uma certa forma. Já que eu não tenho outra coisa pra te falar. Sinta-se privilegiado de poder estar fazendo alguma coisa por quem não está podendo fazer. E você que tá vendo e que não tem nada que fazer na rua e tá indo, tenha consciência. Porque tem muita gente que queria estar no seu lugar e não pode. Tá bom? Então, beijo, tudo hoje vai passar e vamos voltar com tudo. Por honra e glória do Senhor Jesus. Tá bom? Diz que Deus não tá um fardo que a gente não aguenta carregar. Beleza? Então tá, gente. Sem liçãozinha, sem... Logo, né? Enfim. É só que eu queria falar com vocês mesmos. O vídeo ficou longo. Espero que tenha alguém que consiga ver esse vídeo do começo ao fim. Que aí vai entender o que eu tava querendo dizer. Então, beijo. Eu vou tirar essa pirralhinha aqui dos cartos dela de trás. Tá tão lindo, gente. Meu Deus. Eu vou tirar eles aqui dessa terra. Porque senão daqui a pouco minha filha é unha, cabelo, é tudo. E vou tomar meu café. Porque meu bolinho tá quase queimou. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau.